Vamos lá Bom dia, bora. Doi paleta, mon corazón, que baton, Pou o bora de grão, solão tem grato, Hasta um balão, um mamãe de rodá-lo Lama um rango, e salve, a música, baila com os papéis. Que queremos ver, que se citan a casera, Me lo pedo, tem tudo, tem tempo, Te digo, que faltes. Vem, e deixá-nos, vieros. Escrita a tua história Apenas começou Não, não, não para essa hora brinâmelo a o 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